Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que eu não vi? Será que eu vou perecer? Mestre, sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás por mim Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Eu acredito, eu não vou naufragar Mestre Mestre, vem me ajudar Aquece Quem é esse Quem é esse Quem é esse que a terra, o vento e o mar me obedece Quem é esse Quem é esse que a terra, o vento e o mar me obedece Quem é esse que a terra, o vento e o mar me obedece Jesus Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu acredito, eu não vou naufragar Eu acredito, eu não vou naufragar Se você está comigo eu posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Diga, vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudará Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar